No programa do repórter Ariel Hawane, nessa segunda-feira na ESPN americana, o wrestler Ben Asken, que teve passagem muito curta pelo UFC, fez apenas 3 lutas, anunciou oficialmente a sua aposentadoria. Pediu as contas? Não mais. E os motivos são basicamente dois. É óbvio que um cara extremamente vencedor, um competidor nato, de novo, bicampeão da primeira divisão da NCAA, 4 vezes All-American, campeão pan-americano, rusher olímpico, foi aos jogos de 2008, estava invicto no MMA antes de pisar no UFC e com esse choque de realidade, é lógico que a cabeça do cara desnivela um pouco. E um cara que competiu sempre no mais alto nível não está ali para cumprir tabela, para lutar com o top 15. Se for esse o caso, apenas ser mais um e viver de cheque em cheque até bater um certo tempo, um cara extremamente competitivo prefere migrar para algo que ele possa continuar fazendo com excelência para o resto da sua vida. As traumáticas, frustrantes derrotas para Jorge Masvidal e Demi Amaya tiveram um peso grande nessa decisão. Se ele tivesse vencido todas as lutas no UFC, de repente ele forçaria uma barra para continuar seguindo em frente, mas também há um outro motivo muito importante. Há anos bem, Asken vem lidando com uma das piores lesões que um atleta profissional pode ter, que é no quadril. Lembram como o Gustavo Kirten, o Guga, tenista, teve a sua carreira encerrada depois que precisou fazer um procedimento? Pois bem, é exatamente isso que o Ressler vai fazer agora, uma artroplastia no quadril, popularmente conhecida como substituição de anca. Uma cirurgia que você troca a articulação da anca por um implante protético. Asken consultou dezenas de médicos e todos concordaram que se ele fizer isso agora com 35 anos é fim de papo para a carreira atlética. Como as dores foram aumentando, ele não estava num bom momento, ele decidiu ir em frente. Seu futuro, aliás, vai ser fazendo o que ama. Bem, Asken vai se dedicar a ser um treinador de wrestling, né? Ele é um animal do tapete, só migrou para o MMA porque passou uma certa idade, ele não teria mais chances de competir no principal circuito internacional e obviamente bateu a barreira do circuito universitário. O MMA sempre foi visto como uma chance dele continuar botando o seu wrestling para jogo e faturar uma grana, mas não era necessariamente o que ele gostava. Tanto que durante 10 anos de carreira, o Ben Asken foi sempre um lutador unidimensional. Não se dedicou tanto a outros setores como trocação e jiu-jitsu, manteve sempre no feijão com arroz e sem muita vontade de evoluir em outras áreas. Asken sequer vai trabalhar com lutadores de MMA, para ele a única exceção é a Mace Barber, né? O futuro, a peso mosca já top 10 de 21 anos invicta, super talentosa que treina wrestling com Asken já há algum tempo. E só fazendo um parêntese aqui, eu acho que o Gregor Gillespie é outro que vai para o mesmo caminho cedo ou tarde. Um cara que não conseguiu se desconectar da comunidade, do estilo de vida do wrestling, né? Ele foi um cara que antes da última luta disse publicamente que nunca mais vai aceitar uma luta no UFC no meio do ano. Que é exatamente quando ele tem que levar os seus alunos para as finais do circuito universitário. Então aí você vê as prioridades do cara. Como você vai se dar bem num esporte tão complicado e multifacetado como o MMA se você não entra de fato de cabeça? E sobre o legado do Asken, nas redes sociais a gente vê aí, desde que ele anunciou essa despedida, o pessoal tirando onda, é um palhaço, frouxo, fraco, só apanhou, não é ninguém, meia bomba, mediano e tudo de ruim que você pode imaginar. E eu tenho uma dificuldade incrível de embarcar nesse tipo de narrativa da galhofa, né? Porque os fundamentos, sempre eles, puxam felizmente o meu pé para o chão. O Asken foi campeão até 77kg do Bellator, o segundo maior evento de MMA do mundo, vencendo ninguém mais, ninguém menos do que Douglas Lima e Andrei Koreskov. Depois migrou para o One FC, que é o terceiro maior evento de MMA do mundo, e foi campeão lá também. Quando chegou no UFC, estava 19-0 e era um dos maiores invictos em atividade no MMA. E no Ultimate, que ninguém discute ter a competição mais acirrada do mundo, controvérsias à parte, ele finalizou um ex-campeão, foi nocauteado pelo lutador do ano de 2019, né? Jorge Mavidal provavelmente será esse cara, e foi finalizado pela melhor versão do Jiu-Jitsu para o MMA, que a história já viu. Demi Amaya, na boa, não tem vergonha nenhuma nisso. O cara foi, botou a cara, teve a experiência, competiu, enfrentou os melhores que poderia enfrentar, e o resultado foi esse. Tem mais um ponto que eu gostaria de adicionar. O timing de chegada do Ashken ao maior evento do mundo foi ruim. Ele pisou no UFC já com 35 anos, sendo que ele estava parado a 2. Bem, Ashken já tinha declarado a sua aposentadoria quando decidiu não lutar mais pelo One FC, e tinha 33 anos na época. Infelizmente, o momento ideal para o Ashken chegar no UFC foi em 2013, né? Quando ele tinha 29 anos, era campeão do Bellator, ficou sem contrato, e chegou a conversar com o Dana White. Mas ele pediu mais do que o Careca queria pagar, o Careca ficou bravo e até criticou ele publicamente, disse que ele era cura para a insônia, um lutador chato, que o UFC não ia investir nele, e aí ele acabou indo para o One FC. Se ele tivesse chegado com 29 anos, não acho que ele venceria o Jorge Sampierre, que era o campeão na época, mas acho que ele poderia ter um impacto maior e uma carreira mais vencedora no Ultimate. Para a empresa, aliás, essa curta passagem do Ashken foi ótima, né? Vejo muita gente dizendo, nossa, o UFC se ferrou, trocou o Demetrius Johnson pelo Ben Ashken, o Demetrius Johnson é campeão do One FC lá do GP, e o Ben Ashken já parou. Mas vocês têm que entender que o Demetrius Johnson não dava audiência no UFC, o UFC não conseguia fazer dinheiro com ele. E a chegada do Ben Ashken, bem ou mal, criou uma super estrela, que é o Jorge Masvidal, criou o maior pay-per-view desse ano com o Nate Diaz, e em 2020, certamente, ainda trará muito mais grana para a empresa. E é claro que surge sempre aquela velha pergunta, né, Renato? Será que essa não é uma daquelas aposentadorias fake do MMA, que o cara diz que parou, passa seis meses, um ano, um ano e pouco, e bate a abstinência, o vício, a necessidade de atenção e adrenalina? É claro que não dá para descartar essa hipótese, mas no caso do Ashken, pela idade, pelo problemão físico, eu acho que é sério. Também chamou atenção nesse programa como o Ashken é um cara esclarecido, inteligente, que consegue separar o joio do trigo, né? Ele disse que desses fracassos, né, de não ter sido campeão do UFC e não ter sido medalhista nos Jogos Olímpicos, ele vai tirar lições preciosas para o seu futuro, como treinador, empreendedor ou até comunicador. Ele é um cara que, do seu jeito, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, sempre conseguiu se separar da manada. Fez bastante barulho e no MMA encontrou o seu teto de atuação. Na boa, ele foi destaque acima da média, teve carreiras muito interessantes nos dois esportes aos quais ele decidiu se dedicar de corpo e alma. Então, parabéns para o Ashken que ele tenha sucesso nas suas futuras empreitadas. E como sempre, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam dessa decisão do cara? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Como sempre, muito obrigado a todos vocês pela audiência, um grande abraço e até a próxima. E aí